Chama aqui o Ronyasson, por favor. A gente troca de repórter aqui, mas continua falando de acidente na cidade de Aymoressa. Olha só, na cidade de Aymoressa, um homem de 28 anos, ele morreu depois de perder o controle da direção de um carro e capotar o veículo na BR-474. Segundo o boletim de ocorrência, Flávio da Silva era inabilitado e o Ronyasson chega com detalhes dessa ocorrência, que coincidentemente também foi na região de Aymoressa, na BR-474. Por favor, Ronyasson, boa tarde. Nico, boa tarde para você e a todos que nos acompanham nesse início de semana aqui no Balanço Geral. Boa semana para todos nós. Esse acidente, Nico, acontecia no quilômetro 10 da BR-474 e na cidade de Aymoressa, como você mesmo disse. A esposa da vítima, identificada como Flávio da Silva, de 28 anos, relatou aos policiais que ele voltava do distrito de Conceição do Capim quando perdeu o controle do veículo. Acabou capotando e o veículo foi parar às margens de um pasto ali na rodovia. Depois desse capotamento, eles acabaram sendo socorridos, né? Tanto o motorista Flávio e outra pessoa que estava dentro do carro foram socorridos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Mas, infelizmente, Nico, o Flávio morreu a caminho do hospital. Não suportou os ferimentos desse acidente e acabou morrendo a caminho do hospital. A gente via as nossas condolências, né? A esposa dele, a família e o desejo de recuperação a outro passageiro que estava no veículo com o Flávio. Nico, é com você. É um fim de semana terrível, né? As famílias vão elaborando traumas aí, né? E lidando com eles no decorrer da vida. Meu Deus do céu! E a pessoa passa naquele KM ali e fala, foi aqui que fulano morreu. Fica a vida toda registrada, misericórdia.